Então o que a gente vai falar hoje é referente a domínio e hospedagem. Então aqui eu quero passar para vocês tudo o que você precisa saber para você começar a trabalhar com criação de site e você conseguir ter um entendimento dessas informações referente a domínio e hospedagem para você conseguir passar isso para o cliente, para você conseguir quando o cliente estiver entrando ou quando você estiver fazendo a negociação, você conseguir explicar isso para o cliente. Porque se você não consegue explicar, ou se o cliente ficar em dúvida e tal, tudo mais, pode ser que isso seja um fator onde você acaba perdendo a venda porque você não soube explicar essa parte do domínio e hospedagem. Bom, vamos lá. Então agora é o seguinte, pessoal. Esse aqui é o domínio, tá? Então o que seria a questão do domínio? O domínio é o endereço do site. Então, exemplo, www.escoladecriaçãodesites.com.br Então esse daqui é o domínio do meu site. Então poderia ser www.nomedassuempresa.com.br, enfim, o nomedosseucliente.com.br, ok? Então isso é o domínio. E a hospedagem é o local onde ficam guardados os arquivos do site. Tanto os arquivos do site quanto o conteúdo, quanto os e-mails, tá? Então quando a pessoa recebe e tem um e-mail profissional, ela tem o e-mail, por exemplo, contato arroba escoladecriaçãodesites.com.br, ok? Então todas as informações que ela recebe nesse e-mail, a apresentação e tal, tudo mais, também fica aqui dentro, dentro da hospedagem, ok? Então o que acontece? Quando o cliente contrata, ele precisa ter os dois, tá? Precisa ter o domínio e precisa ter a hospedagem. Então ele tem a hospedagem, é onde ele vai colocar as informações, o conteúdo do site dele, vai ter os arquivos de e-mail também, e ele tem o domínio, que é o endereço, apontando para essa hospedagem, ok? Agora eu vou explicar para vocês de uma forma mais lúdica, de forma que eu consiga, de forma que vocês consigam explicar isso para o cliente também. Então deixa eu limpar aqui agora. Então é isso daqui, tá? Explicando de uma forma que você não vai esquecer, você vai lembrar isso, e vai conseguir apresentar isso para o cliente dessa forma também. O que seria aqui o domínio? O domínio, então, ele é igual ao nome da rua, tá? Então vamos colocar aqui, trazer essa analogia aqui, o domínio é o nome da rua, ok? E a hospedagem é o ponto comercial, alugado, tá? Que aí você precisa colocar essa informação aqui, alugado. Por que alugado? Porque o domínio, a hospedagem, você não compra, né? Você aluga essa hospedagem. Então você pode até comprar, ter um servidor próprio e tudo mais, mas é muita dor de cabeça, ok? Então eu vou falar referente a essas questões de hospedagem mais para frente. Então aqui, pessoal, o seguinte, domínio, sempre usa essa analogia para explicar para o cliente, ok? A hospedagem é como se fosse o ponto comercial, então ele sabe que ele alugou um espaço e ele vai colocar os produtos que ele vai vender dentro desse espaço, ok? Se ele vai prestar serviço, vai ser dentro desse espaço também. Então ele sabe que ele precisa alugar esse ponto, ok? E o domínio aqui é o endereço desse ponto, é o nome da rua desse ponto aqui, como a pessoa faz para chegar nesse estabelecimento, ok? Então basicamente é isso. O domínio vai servir como endereço para poder chegar na hospedagem, ok? Então sempre precisa ter essas duas informações, precisa ter o domínio e precisa ter a hospedagem. Ah, mas o cliente já tem o domínio, eu consigo fazer um site para ele hospedar em um servidor? Sim, você consegue. Aí você precisa ver se ele tem acesso à questão do registro desse domínio para você conseguir fazer o apontamento desse domínio para a hospedagem, ok? Ah, o cliente já tem um site, já tem o domínio e a hospedagem. Você pode utilizar essa hospedagem que o cliente já possui para desenvolver um novo site ou você pode criar uma nova hospedagem, ok? Então vamos lá, vamos para o próximo passo. Quanto custa um domínio? Um domínio, pessoal, .com.br, ele vai custar R$40,00 anual, tá? Esse é o valor anual para você registrar um domínio .com.br. E aí tem o domínio .com, que é o domínio que normalmente a gente usa fora, né? Fora do Brasil. Usa muito aqui também, mas não é o domínio principal, tá? O domínio principal aqui no Brasil é .com.br, ok? E aí, então, o domínio .com.br anual é R$40,00 e o domínio .com você vai pagar R$29,90, considerando que você registre o domínio por dois anos, ok? Quem paga esse valor referente ao domínio? Você, que está desenvolvendo o site, ou o cliente? Então fica aqui, o cliente fica responsável por esses pagamentos. Uma das possibilidades que eu faço para conseguir ter uma taxa ali, uma forma de negociação, pano na manga e tal e tudo mais, é fazer o quê? Oferecer o domínio como brinde. Então, se o cliente entrou no site, ou o cliente está querendo fechar um projeto, então eu dou para ele o domínio e dou o primeiro mês de hospedagem como brinde, como uma cortesia. Isso, o domínio, eu vou pagar R$40,00, que é anual, o primeiro ano, e a hospedagem, você vai pagar coisa de R$29,90, ok? Então dá para você colocar isso no custo. Como eu tenho o meu serviço de hospedagem, que eu ofereço para os clientes, a hospedagem para mim, nesse caso, não tem custo, ok? Então eu tenho o custo só do domínio. Qual devo contratar primeiro? Você foi lá, fechou o projeto com o cliente, e aí você precisa contratar o domínio e precisa contratar a hospedagem. Qual que você vai contratar primeiro aqui? O domínio ou a hospedagem? Você vai contratar primeiro, pessoal? Seguinte, você vai contratar primeiro o domínio. Por quê? O domínio, ele está lá disponível na internet, e qualquer pessoa, ela consegue registrar esse domínio. Então você faz uma pesquisa antes, verifica se o domínio do cliente está disponível. Se estiver disponível e ele fechar já o serviço com você, você já registra esse domínio, para não correr o risco de, quando você está lá fazendo um site e tal, tudo mais, aí você vai fazer o registro do domínio e o domínio não está mais disponível, porque alguém veio e contratou aquele domínio, tá? Então, a primeira coisa que você faz, o que você contrata primeiro? O domínio. Ah, Rufino, mas eu contratei o domínio. Eu já preciso pagar por esse domínio? Não, você não precisa pagar já de imediato nesse domínio. Assim que você colocou o processo para registrar o domínio, você tem um prazo ali de 5 dias, mais ou menos, para você efetuar o pagamento e depois, se acontecer alguma coisa, você pode também prorrogar esse prazo de pagamento, estender esse prazo de pagamento, tá? Só que aí, o que acontece? Isso vai ficar interessante quando você só tem uma situação, quando você faz esse processo pelo registro. Você só consegue fazer qualquer tipo de alteração de DNS apontando para o servidor depois que você já efetou o pagamento. Então, se você registra o domínio e não paga, você não consegue alterar o DNS, que é a forma que você faz para falar aonde os arquivos do site estão, ok? Mas, continua a dica. Fechou o contrato com o cliente, a primeira coisa que você faz é registrar o domínio para você não perder. A hospedagem, você não precisa já iniciar a hospedagem, você não precisa já contratar a hospedagem e já começar a pagar a hospedagem para começar a desenvolver o site. Você pode fazer um processo de fazer um servidor local no seu computador, instalando, eu mostrei esse processo passo a passo aqui, como que você pode transformar o seu computador em um servidor local, onde você vai conseguir instalar o WordPress Elementor e fazer desenvolver todo o projeto do cliente e depois você simplesmente migra. Esse site que você desenvolveu no seu local host, no seu computador local, você migra ele para a hospedagem quando você contratar a hospedagem, ok? Então, isso vai facilitar que você já não vai precisar começar pagando já a hospedagem, ok? Aí, como registrar o domínio? Para você registrar o domínio, você vai entrar domínio.com.br. Para você registrar o domínio.com.br, você vai entrar nesse site aqui, registro.br, ok? E aí, você vai fazer o registro por lá. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vai entrar aqui, vai fazer aqui o registro.br e aí é nessa página aqui que você vai conseguir fazer o seu registro, ok? Aí aqui, assim que você entrou no registro.br, ele já vai aparecer com esse campo aqui para você pesquisar o domínio. Então, você pode pesquisar o domínio que você quer registrar aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Casa de Bolo. Pesquisei pelo domínio Casa de Bolo e ele está indisponível. Porém, ele aparece aqui embaixo várias outras opções que estão disponíveis. Só que não tem a opção .com.br, está vendo? É tudo com outras extensões. Aí, você pode ver. Você pode adicionar uma letra aqui. Vamos colocar Casas de Bolo. Por exemplo, também disponível. Aí, eu posso colocar Casa com K. Vamos ver. Casa com K. Casas de Bolo, né? .com.br Está disponível para registro. Porém, eu não gosto de fazer esse processo de colocar letras assim, por exemplo, K. Por quê? Toda vez que o cliente for passar esse domínio para alguém, ele vai ter que falar. Para você acessar o meu site, acessa lá. Casa com K. De Bolo. De Bolo, né? .com.br Então, você cria uma dificuldade. Então, toda vez que o cliente for acessar o site dele, por mais que, com o tempo, o cliente acaba já entendendo. Quando você vai fazendo o brand da marca, o cliente já conhece a sua empresa, ele já sabe que o Casa é com K. Então, você não precisa falar. Mas, para você falar isso para uma pessoa que nunca viu a marca, você vai falar assim, então, acessa o meu site aí. É casadebolos.com.br só que com K. Aí, a pessoa já cria uma certa dificuldade. Entendeu? Então, eu prefiro não colocar essa informação. Mas, se o nome do cliente é esse, não tem como mudar. Então, por exemplo, essa aqui talvez seria uma possibilidade. Então, ou Casa dos Bolos. Vamos ver. Casa dos Bolos já está disponível. E é melhor do que Casa com K. Então, você faz essa verificação de todas essas possibilidades. Manda para o cliente e vê qual que ele prefere. E aí, você explica os pontos positivos e os pontos negativos. Ok? Então, aqui o domínio sai anual por R$40. E você tem, se você registrar por dois anos, ele já sai R$76. E se for por cinco anos, ele sai por R$184. E tem outras opções aqui para você registrar por mais tempo. Ok? Normalmente, para você iniciar um projeto, inicia com um ano. É mais do que o suficiente para você saber se o projeto vai continuar, se não vai, se o cliente vai manter ou se não vai. Ok? Então, depois que efetou esse processo aqui, então, aqui respondi o que você deve registrar primeiro, se é o domínio ou a hospedagem. Então, registra primeiro o domínio. E aí, você vai vir e registrar pelo registro.br. Por que você vai registrar pelo registro.br? Porque é o melhor custo-benefício. Ok? Você vai registrar, o domínio vai pagar R$40. o primeiro ano. E quando você for renovar esse domínio, você vai pagar R$40 de novo. Entendeu? Você não tem um acréscimo aí. O valor vai ficar por R$40. Outras empresas que vendem domínio, também, o que eles fazem? Sempre quando for o registro, sempre quando o domínio for .com.br, o que vai acontecer? A outra empresa, você vai registrar isso na outra empresa, sei lá, no Golderi, por exemplo. Você vai registrar o seu e-mail lá na Golderi. E aí, eles vão registrar esse domínio como .com.br, vai pegar as suas informações e vai registrar no registro.br. Entendeu? Então, simplesmente, eles vão terceirizar. Por que eles fazem isso? O que eles ganham com isso? Quando você... Aí, eles te dão um valor menor, para você pagar na primeira mensalidade, na primeira anuidade, que é o domínio acaba saindo, se não me engano, por R$19, R$19 ou R$26, alguma coisa assim. Já teve promoções que chegou a sair até R$2, até R$2 o domínio. Só que aí, o que acontece? Aonde eles ganham com isso? Na renovação. Quando você for renovar o domínio, aí você paga, de vez em você pagar R$40, você vai pagar R$79, R$89, entendeu? Então, eles ganham com isso. Aí, eles pegam R$89, e faz o quê? Paga o domínio, o registro.br, pagando somente R$40, e o restante, eles ficam com lucro. Então, por isso, que eu coloquei aqui, para vocês usarem o registro.br, para você economizar, quando você efetuar o registro do domínio, e ganhar, economize e ganhe. Então, aqui você vai ganhar como? Você vai oferecer para o cliente, você vai registrar o domínio para o cliente, e na renovação do domínio, você cobra um valor a mais. E aí, você pode cobrar para ele, por exemplo, um valor de R$59,90. Ou até mesmo, no primeiro ano, você fala, o domínio custa R$59,90, e a renovação dele é anual. Então, todo ano, você paga um valor de R$59,90. Ok? E aí, você paga, vai receber o valor de R$59,90 do cliente, e você vai pagar R$40,00 pelo domínio, lá no registro. Aqui, registro.br. Só que isso, tem algumas complicações. Por quê? Se você efetuar esse procedimento, e por algum motivo, você esquecer de pagar o domínio, receber o valor do cliente, não pagar o domínio, e ele perder esse domínio, aí você está enrolado. Porque aí, o domínio, você registra, ele expirou, depois de um ano, ele expirou, ele fica congelado, você não consegue mais acessar o site, e se mesmo depois de um tempo congelado, você não efetou o pagamento, o registro vai lá e corta esse domínio. Ele disponibiliza esse domínio para uma outra pessoa, só que não de imediato. Aí, o que vai acontecer? O domínio vai ficar bloqueado, quando a pessoa tentar registrar o domínio, ele não vai conseguir, e aí, ele vai entrar num processo de liberação, que é um processo que eles fazem em um certo período, aonde ele libera o domínio, falando lá, esse domínio, ele vai para a lista de liberação, então, quando ele só vai poder ser registrado, exemplo, um exemplo claro, do que está acontecendo agora. A próxima liberação, a data de liberação da lista de domínio, vai acontecer agora, dia 12 de setembro, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas, 12 de setembro de 2022, vai ser liberado a lista, para você conseguir ter acesso, e ver todos os domínios, que tem disponíveis, para registrar, e aí, esses domínios, são de empresas, que ou deixaram de registrar, de propósito, ou simplesmente esqueceram, então, isso aconteceu, por exemplo, com o Google, o domínio do Google venceu, e um indiano lá, foi lá e contratou esse domínio, ele pegou esse domínio para ele, e a partir do momento, que você registra, o domínio passa a ser seu, ok? Então, nesse processo, vai abrir agora, a lista de liberação, o processo de liberação de domínio, vai ser do dia 14, ao dia 20, se eu não me engano, mas, dois dias antes, ele libera a lista, com todos os domínios disponíveis, para você ver, se o domínio que você quer, se ele está disponível lá, se ele estiver disponível, o que vai acontecer? Vai, ele liberou, o carrinho, liberou para registrar o domínio, você já tem que ir, registrar o domínio, se você não registrar, uma outra pessoa pode registrar, aí, se você registrar, mais duas ou três pessoas, ou mais uma pessoa, que quiser esse domínio também, aí, vocês vão brigar com o lance, vocês vão, vai ser tipo, quem dá mais? Você dá 40 reais, aí o próximo dá 50, aí o próximo dá 100, aí o próximo dá 150, e assim vai, então, eles tornaram, essa questão do domínio, simplesmente, um processo de leilão, antes não era assim, era simplesmente, você entra lá, você registrou, você solicitou o domínio primeiro, se uma outra pessoa, quiser aquele domínio, e ela solicitou depois de você, ela tem que provar, que ela tem direito àquele domínio, então, se ela tem uma marca registrada, se o nome da empresa dela, é com aquele domínio, se a empresa dela, já foi aberta há muito tempo, então, antes era nesse formato, só que eles viram uma forma de monetizar isso, de conseguir ganhar mais dinheiro com isso, então, eles fizeram esse processo, a partir do momento que você, abriu, liberou para registro, se você registrar, e uma outra pessoa tiver interessado também, aí vai para leilão, tá? Basicamente isso, então, e aí entra, essa é uma das complicações, se você, não prestar atenção, e perder a data de renovação do domínio, do cliente, aí você está enrolado, aí você tem, aí você tem um problema, com relação aos dados, essa parte aqui, referente aos dados, é aqui que você registra o domínio, ok? Aí ele questiona quem é o titular, então, quando você for fazer esse processo aqui, o que é interessante você fazer? Você primeiro criar uma conta, então, você vem aqui, antes de registrar o domínio, tá? Ó, vou copiar esse domínio aqui, que é um domínio que a gente achou interessante para dar o exemplo, então, você vai vir aqui, você clica aqui para acessar, você entrou aqui no registro, aí a primeira coisa que você vai fazer, se você ainda não tem uma conta no registro, .br, você vai fazer o que? Você vai vir e clicar aqui, acessar a conta, e aí você vai descer aqui, e clicar aqui embaixo, ainda não sou usuário, criar uma conta, aí você vai clicar aqui, e você vai criar a conta com seu nome, tá? Com seus dados, com as suas informações aqui, aí a partir desse momento que você tem a sua conta criada, essa é uma conta de administrador, ok? Você não precisa já registrar nenhum domínio aqui, você primeiro simplesmente precisa criar a conta, criou a conta, aí sim, você vai vir e logar no sistema, e aí quando você logar com a sua senha aqui, e com seu ID, e aí quando você clicar aqui, vai aparecer algo similar assim, o meu ID, por exemplo, é o NAS3, então toda vez que eu vou administrar algum domínio, eu uso esse ID, que é para eu conseguir ter acesso a esse domínio do cliente, ok? E aí quando você for entrar, você vai logar aqui primeiro, antes de registrar o domínio, tá? Você cria a sua conta, você loga no sistema, aí a partir do momento que você logou no sistema, aí sim, você vai vir, vai pesquisar o domínio que você quer registrar, vai clicar em registrar, e você vai colocar o CPF ou CNPJ, tá? Do cliente e não seu, por quê? Isso aqui é quem é o detentor do domínio, tá? Quem é o responsável, quem é o dono mesmo, quem é o titular do domínio, então se você colocar o seu nome aqui, o seu CPF aqui, vai aparecer, o que vai acontecer é que o domínio vai ser registrado no seu nome, e não no nome do cliente, entendeu? E aí depois para você conseguir transferir isso para o cliente, você vai ter que pagar uma taxa, vai ter que fazer um processo de transferência, então vai dar mó rolo isso, tá? Então aqui você vai simplesmente logar com a sua conta, vai colocar o CPF ou CNPJ do cliente, e vai continuar o processo de registro. Quando você faz isso, o que que acontece? Você registra o domínio com o nome do cliente, sendo que você vai entrar como administrador, técnico e financeiro, tá? Então você vai ter essas duas informações lá, só que o domínio não é seu, você simplesmente administra esse domínio, ok? Nesse formato, você vai conseguir ter todos os seus clientes em uma única conta, os domínios de todos os seus clientes em uma única conta. Aí vamos colocar numa situação que, ah, eu vou fazer o registro só no meu nome, Rufino, não vou fazer no nome dos clientes não. O que que vai acontecer? Você registrou esse domínio, tá? Se você por acaso registrou o domínio e não pagou, você não consegue registrar um novo domínio, você só vai conseguir registrar um novo domínio, se você pagar aquele que estiver pendente. E quando você faz esse processo aqui, isso não acontece, ok? Aí o cliente, se ele for registrar um novo domínio, e ele tiver com o domínio pendente, ele precisa pagar esse domínio, tá? Mas isso só acontece em caso de você registrar o domínio e não pagar, tá? Inicialmente, não efetuar o primeiro pagamento. Em caso de renovação de domínio, isso não acontece, ok? Então, quais são os dados que você utiliza para fazer o registro do domínio? Os dados do cliente. Qual domínio devo registrar? Quando você for registrar domínio, quando a gente fala de registro do domínio, tem essas variações aqui, tem registro, tem empresa, www.empresa.com, que é aquela opção que eu falei, tem .net, e tem várias outras opções, info, tech, blog, enfim, tem várias outras extensões aqui. Qual que eu recomendo você registrar? O .com.br, tá? Se você está fazendo um projeto com uma empresa aqui do Brasil, que ela não tem nada no exterior, e não tem um site onde vai ser acessado pelo exterior, é interessante você utilizar o .com.br, que é algo meio que automático. Você fala para o pessoal, acessa o meu site, meu site é www.rufis.com, a pessoa já associa que tem um .br no final, ok? E o que acontece? É importante você registrar primeiro, por mais que o cliente queira ter mais de um domínio, você precisa registrar primeiro o .com.br, para garantir o que é comum ser utilizado aqui no Brasil, tá? E aí, se depois o cliente quiser adicionar o .com, ele pode adicionar, só que aí ele adiciona como um domínio secundário, redirecionando para o .com.br, ok? E isso garante também que não aconteça que nem aconteceu com uma cliente minha, ela simplesmente tinha o domínio crepereale.com, e uma outra empresa foi lá e registrou o crepereale.com.br, uma empresa de crep também, só que no Rio Grande do Sul. E aí, o cliente, mandaram para ela um depoimento, falando que o serviço tinha sido muito bom, que ela tinha prestado lá no Rio Grande do Sul, e ela falou, não, mas eu nunca fui para o Rio Grande do Sul. E aí, eu consegui identificar que tinha esse outro domínio, essa outra empresa utilizando o mesmo domínio, com o mesmo nome, só que a diferença é que essa outra empresa estava com .com.br. E essa empresa, ela registrou depois da minha cliente, tipo, um ano depois. Então, isso é importante, tá? Registra primeiro o .com.br para garantir o seu domínio principal, aqui, e se depois você quiser adicionar o .com, o .net, enfim, você pode adicionar outros domínios, mas o principal você não perde, ok? Diferença entre domínio e registro de marca, informação importante, tá? As pessoas acham que as duas coisas estão atreladas, e não, não estão atreladas, são coisas diferentes, tá? Domínio. Domínio é o endereço do seu ponto comercial na internet, que seria a sua hospedagem, ok? Então, é o www.nomedassuaempresa.com.br, ok? Esse é o seu domínio. A partir do momento que você registrou esse domínio, você tem direito a esse domínio, e ninguém mais pode utilizar ele. Só que se a pessoa for lá no seu domínio, exemplo, a gente colocou casadobolos, ou casadosbolos.com.br, certo? Se a pessoa colocasse casa com K na frente, casa do bolo, dos bolos, ou do bolo no singular, ela poderia registrar, e esse domínio estivesse disponível para registro, ela poderia registrar sem problema algum, ok? Porque o domínio está disponível para ela registrar, então ela pode ter total acesso. E aí, o registro de marca é uma outra coisa, o registro de marca é onde você entra, é um outro site, uma outra instituição, onde você entra e registra a sua marca. Então, lá no INPE, que é onde faz o registro de marcas, você coloca qual é o nome da sua empresa, qual é o logo, qual o formato que você utiliza, do logotipo, e qual é a identidade visual, cores e tudo mais. Então, por exemplo, Coca-Cola, por mais que o domínio, eu possa registrar o domínio coca-cola.com.br, se estiver disponível, eu posso colocar no site, mas eu não posso, eu posso colocar o site no ar, mas eu não posso usar nada dentro do site que se refira a Coca-Cola, porque a Coca-Cola tem o registro de marca, entendeu? Então, mesmo que eu faça um site, eu consiga registrar o domínio coca-cola.com.br, e dentro do meu site, por exemplo, se eu estiver utilizando o mesmo vermelho da Coca-Cola, eu posso ser processado, porque eles têm o registro da marca, ok? Então, registro de marca é diferente de registro de domínio, da mesma forma que acontece que a pessoa pode ter o registro da marca, mas quando ela vai lá pesquisar, exemplo, eu fui lá e registrei o domínio Casa dos Bolos, só que eu entro no registro para registrar o domínio, e esse domínio não está disponível, uma outra pessoa comprou, eu não consigo tirar dessa outra pessoa, pelo fato de ter o registro da marca, ok? São empresas diferentes, uma cuida do domínio, que é o endereço do seu site, e a outra cuida da sua identidade visual, referente à sua marca. Então, isso é importante explicar para o cliente, que são duas coisas diferentes. Então, domínio você registra no registro.br, que é para a pessoa ter acesso ao seu site, e registro de marca você registra no INPE, que é onde você registra marcas e patentes, ok? Para a pessoa não ter problema de uma outra pessoa vir utilizar a marca dela, ok? Qual hospedagem devo contratar? Depende de cada projeto, Falando de hospedagem, depende de cada projeto. Vai ter projeto que você precisa de algo mais parrudo, vai ter projeto que você precisa de algo mais básico, então não adianta eu falar para você, ah, contrata já a mais top do mercado, que talvez você não vá utilizar o recurso, tá? E se você é iniciante, se você está começando agora, não adianta eu te dar uma Ferrari, para você aprender a dirigir, ok? Então, você não vai conseguir ver, utilizar, aproveitar tudo que o carro tem para oferecer. Então, é mais fácil você pegar uma hospedagem mais tranquila, um carrinho mais popularzinho e tal, para você aprender, e aí conforme você aprendeu, está aprendendo, essa parte de criação do site, você consegue ver as necessidades. Aí, a partir do momento que você já tem esse processo, você consegue ver o que você precisa melhorar. Se você precisa de mais espaço, se você precisa de mais largura de banda, se você precisa de mais espaço de armazenamento, então isso, você só vai conseguir ter um conhecimento para essas informações mais para frente, ok? Então, inicialmente, eu falo para você pegar uma hospedagem mais simples, ok? Aí, aqui a gente vai falar referente aos tipos de hospedagens. A gente tem a hospedagem compartilhada, que é normalmente o que o pessoal costuma utilizar, tá? Tem aqui o servidor VPS, tem o servidor dedicado, e tem o cloud, tá? Aqui, vou explicar agora a diferença para vocês entre esses tipos de hospedagem. Hospedagem compartilhada, vamos colocar da seguinte forma, trazendo lá para aquela analogia da questão, que é um ponto comercial, tá? A hospedagem é um ponto comercial. A hospedagem compartilhada, vamos colocar que ela é como se fosse um, como se fosse um galpão, uma garagem, por exemplo, só que nessa garagem, ela é compartilhada com outras empresas. Então, você vai lá, você tem o seu espaço, a sua mesa, e aí você só pode, vamos colocar como se fosse um coworking, tá? Então, você chega lá, você tem a sua mesa, só que do lado da sua mesa tem uma outra empresa, que não faz coisas totalmente diferentes de você, né? E na frente dela tem uma outra empresa, que também trabalha com uma coisa nada a ver com você. Então, é um espaço onde é compartilhado com outras empresas, ok? Então, é um local, é um servidor, tá? Onde ele é compartilhado com outras empresas. E aí você pode estar do lado de empresas boas, e também pode estar do lado de empresas ruins. E aí o que seria, colocando nessa lógica de internet, o que seria uma empresa ruim? Um site ruim para estar ao seu lado. Um site, por exemplo, que mexe com pedofilia, um site que trata sobre coisas racistas, um site que vende órgãos, por exemplo, entendeu? Então, é tudo que é ilegal, por exemplo, algum conteúdo, a venda de arma é ilegal, enfim. Então, esse site poderia estar, essa empresa poderia estar exatamente do seu lado, que isso é o que acontece quando você contrata uma hospedagem compartilhada, ok? O cliente vai ver isso? Não, o cliente não vai ver isso. Quem vai ver isso? O Google, por exemplo, quando ele for fazer uma análise para verificar se o seu site está rápido, por exemplo, quando você compartilha o mesmo espaço, vamos usar esse exemplo físico, né? Quando você compartilha o mesmo galpão com uma outra empresa, pode ser que ela acabe ocupando mais espaço do que você, pode ser que ela acabe gastando mais, chegue a mercadoria dela lá, ela espalha tudo no corredor, enfim, ela acabou utilizando mais espaço, ok? E isso acontece também no servidor. Então, hospedagem compartilhada é um servidor onde você compartilha com outras pessoas, ok? Aí a gente tem o VPS. O que seria o VPS? Para conseguir explicar melhor o VPS, eu vou explicar, antes, eu vou explicar aqui o nosso servidor dedicado. O que é o servidor dedicado? O servidor dedicado é um, basicamente, tá? É a premissa de tudo aqui para vocês entenderem. Servidor e hospedagem são computadores, ok? É um computador onde você vai lá e coloca as informações. Então, quando a gente fala aqui do servidor compartilhado, é o quê? É um único computador, com um único sistema operacional, onde ele tem uma pastinha para cada empresa, ok? Então, vamos tentar desenhar isso aqui para ver se fica mais claro, tá? Ó, então aqui é um único computador, vamos fazer assim, único computador. E agora, como que eu faço esse computador aqui? Eu sou bom de desenho, mas não rascunho, tá? Com o mouse não rola não. Então, aqui, vamos colocar isso aqui, ó, é um PC, tá? Eita, PCzinho feio, véi. Ah, que horrível. Ó, então, isso aqui é um PC onde tem uma empresa, uma pasta, outra pasta, outra pasta, outra pasta, outra pasta, outra pasta, outra pasta. Então, cada pasta dessa daqui é uma empresa, ok? Então, você está dentro de um único computador, aonde, isso aqui era para ser uma seta, esse negócio aqui está horrível. depois eu vou colocar, vou instalar minha caneta aqui, na mesa, aí eu consigo desenhar, vai ficar mais prático, Então, isso daqui, ó, é um PC, ok? Ó, nossa, mas é horrível desenhar assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, esse P aqui, você é o meu torto, hein? Ó, PC. Cara, a pessoa que olha esse daqui, depois vai falar assim, que horrível. Mas vamos lá, talvez eu vou mudar aqui, deixa eu pegar esse daqui, ó, eu acho que esse vai ser mais fácil, ó, peraí, 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 tem borracha, tem borracha aqui, deixa eu ver como eu apago aqui, ok, ok, bom, esse daqui eu estou, na próxima aula vai ser mais tranquilo, tá? Porque essa aula aqui, eu instalei isso hoje, falei, vamos ver se vai rolar esse aqui. Ó, então isso, ah, isso aqui é melhor, pô, está usando a caneta errada, então isso aqui, ele é um PC, ok? Um computador, essa situação aqui. E aí aqui, ó, é pastas, tá? E aí dentro de cada pasta, é um cliente, ok? Eu tenho que parar de tentar desenhar com isso aqui, que não vai dar ruim, vai dar muito ruim. Ó, então, cada uma desse daqui, cada um pontinho desse daqui, é uma pasta que contém um cliente, um projeto dentro. Então, isso aqui é a hospedagem compartilhada, em um único computador. Aí aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem o servidor VPS, que é o quê? Seria uma máquina virtual, tá? Então, é um computador, ó. Aí dentro desse computador, ele faz a emulação de outros sistemas operacionais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é um computador só, ok? Onde aqui, ele tem um outro computador, aqui ele tem um outro computador, isso tudo virtual, tá, pessoal? Então, o VPS, ele faz isso, ele emula um computador dentro do outro. Então, ele pega um computador parrodão, com uma boa configuração, e aí, dentro desse, 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 desse computador, ele consegue emular, que aqui vai ser um PC, e aí ele pode ter as informações de sites aqui, aí aqui é outro PC, aqui é outro PC, e aqui é outro PC, tá? Então, aqui, quando a gente fala emular, ele entra, ele faz a emulação do software, tá? Então, ele considera que esse conteúdo aqui é apenas o software, mas o hardware, que é a quantidade de memória, HD, SSD, processador, é de uma única máquina, ok? Então, ele pega de uma única máquina, esses hardwares, né, que seriam o HD, o SSD, memória e processador, e divide entre esses, entre esses computadores virtuais aqui, ok? Aí tem o servidor dedicado, que é o quê? É um único servidor, é um único computador, aonde ele, é, é dedicado somente para o seu projeto. Então, aqui eu posso colocar apenas, é, um PC inteiro, sem, dividir, pastas, ou sem dividir, com máquinas locais, tá? Então, basicamente, hospedagem compartilhada, é um computador, que pega, cria lá, várias pastinhas, e coloca cada cliente uma pastinha, tá? Basicamente isso. O servidor VPS, é um computador mais parrudo, aonde você coloca, é, você cria máquinas virtuais, de forma que, as pessoas que, e aí entra a diferença, tá? As pessoas que estão aqui, nessa máquina virtual, não conseguem ter acesso, ao conteúdo que está nessa outra máquina virtual aqui, ok? Então, você acaba tendo um nível de segurança maior, aqui é como se fosse pasta, você abrir uma pasta, você consegue fechar ela, voltar para outra pasta, e você consegue ter acesso, tá? Então, o Google consegue fazer essa verificação, por exemplo, o robôs, tal, tudo mais, consegue ver onde está o servidor, e quais são os projetos que estão instalados nesse servidor. Agora, na questão do VPS, não. Quando ele acessar as informações, ele vai acessar as informações somente, desse VPS aqui, desse computador virtual aqui, ok? Aí tem o servidor dedicado, que é o único computador, com todas as suas informações lá. E, tem o Cloud, o Cloud, que seria a hospedagem em nuvem. O que é essa hospedagem em nuvem? Aqui, ele pega uma máquina, e faz, e cria várias máquinas virtuais, certo? Aqui no Cloud, ele faz o que? Ele pega várias máquinas, várias máquinas dessa daqui, ele cria o Cloud, que aí ele cria várias máquinas dessa daqui, onde cada uma, cada máquina, fica compartilhada os arquivos. Então, aqui, ele vai ter uma outra máquina aqui, por exemplo, e esse arquivo aqui, trabalha com esses arquivos aqui. Então, é basicamente, ter o mesmo conteúdo, em várias máquinas, então, caso tenha algum problema, e essa máquina aqui, ela sai do ar, ela pare de funcionar, alguma coisa assim do tipo, ele passa a pegar as informações dessa daqui. Ah, essa daqui também parou de funcionar, ele passa a pegar as informações dessa daqui. Ou seja, dificilmente, um site em Cloud, ele vai estar fora do ar, por questões de problema com o servidor, ok? Então, essa é a diferença, hospedagem compartilhada, você compartilha com todo mundo, servidor VPS, é um servidor virtual, dentro de um computador local, tá? E o servidor dedicado, é um computador local, que é disponível somente para o seu projeto. E aí, o Cloud é vários VPS, que utilizam vários computadores compartilhados, ok? Vamos falar em questão de custo, tá? Quando a gente fala em questão de custo, a gente tem, essa situação aqui, custos para você usar um site em uma hospedagem compartilhada. Você vai pagar isso daqui, mensal, caso você assine o plano mensal, então você paga lá R$29,90 mensal, e você vai ter acesso à sua hospedagem. Caso você queira fechar o plano anual, então você vai pagar um valor de R$181,81 por um ano, então isso por mês vai dar em média R$15,19 por mês na hospedagem, ok? Então, esse é o custo que você tem para fazer uma hospedagem compartilhada, ok? Esse aqui é o servidor VPS, então isso aqui é o valor mensal, tá? Mensal, você vai pagar, opa, mensal, você vai pagar um valor de R$204,89, viu? Que o custo já é bem mais puxado, é mais salgadinho. Para um servidor dedicado, aí é mais caro ainda, é você realmente alugar uma máquina para poder ter só as suas informações. Aí tem essa opção mensal, que é com o sistema operacional Linux, e tem essa outra opção, que é com o sistema operacional Windows, né? Então, em Linux você não paga licença, aqui você já tem custo de licença na máquina, então todas as máquinas vão ter custo de licença, mas algumas outras situações. Aqui, por exemplo, não são todos os projetos que rodam em Linux, e aqui no Windows você já tem outras configurações, como SQL, que não roda aqui, ok? Então, basicamente é isso. Ah, Rufino, qual que eu devo contratar para o meu projeto, para um projeto que eu desenvolvi para um cliente? Aqui, ó. Vem aqui, e aí dentro, isso aqui é o plano básico, tá? Todos os planos aqui são os básicos, tá? Tanto do VPS é o básico, tanto do servidor dedicado também é o básico, e da hospedade compartilhada também é o básico. Você pode vir aqui e contratar esse plano aqui, básico, e você vê a necessidade, se você for trabalhar a otimização, ah, se você estiver falando, por exemplo, de uma questão de que você está fazendo uma página de lançamento, para lançamento de infoproduto, aí cabe você analisar essa possibilidade aqui, já é mais garantido que você vim para um VPS, do que você vim, do que você utilizar a questão de uma hospedagem compartilhada, porque aqui você pode ter mais risco, pode cair, pode ter largura de banda, então aqui você vai estar mais seguro. Caso seja um site institucional que não vai ter tantos acessos, vem aqui, usa essa opção aqui com a hospedagem compartilhada, que você vai ter um custo menor para iniciar, para manter o projeto, inicialmente, e você vai aumentando conforme a necessidade. Ah, você tem lá 200 gigas de armazenamento, está batendo 200 gigas, você precisa de mais espaço, aí você pode migrar para um outro plano, que aí vai custar, por exemplo, 49,90 ou 59,90. Ok? Então, essas seriam as informações referentes a servidor, quais são as diferenças entre hospedagem compartilhada, servidor VPS e servidor dedicado. Tem agora como você pode contratar uma hospedagem com desconto, e ganhar o domínio gratuito por um ano. Então, aqui você vai vir aqui, vou deixar esse cupomzinho aqui para vocês, então você clica aqui, vai ter 45% de desconto na hospedagem, e vai ganhar o domínio anual, tem esse QR Code, que você pode escanear com seu celular aí agora, você já vai cair nessa página já, para garantir esse desconto, ou depois você pode vir e clicar nesse link aqui, que eu vou deixar nesse PDF, que vai estar lá dentro do grupo do Telegram. Ok? Então, a hospedagem que eu utilizo, em questão de suporte, que auxilia, que dá recursos, se você tiver com qualquer problema em questão de configuração, o site saiu fora do ar, deu erro no e-mail, enfim, você consegue ter um suporte legal com eles, é a HostGator. É uma das que eu utilizo desde quando eu iniciei o projeto. Tem outras empresas, já testei outras empresas, porém, eu prefiro ter a minha base de hospedagem com a HostGator. Ok? Tenho com eles essa parceria, e isso não me deixou na mão em nenhum momento que eu precisei. Ok? Então, vamos lá, explicando aquela questão para vocês, referente ao domínio. Aqui o domínio, eu tinha colocado aqui, é Casa dos Bolus. .com.br Eu tinha mostrado aqui para vocês, essa situação, aqui, Casa do Bolo, você vai pagar R$39,90 o primeiro ano, e a renovação você vai pagar R$64,90 e R$99. Se você registrar por dois anos, você vai pagar R$91,00, e no segundo ano, o valor total, você vai pagar R$26,90 pelo primeiro, e R$64,99 pelo segundo ano. Ok? Então, mais fácil você registrar, já direto lá no registro.br, você vai ter, vai pagar um valor de R$40,00 fixo, tanto na renovação, na contratação, quanto na renovação. Ok? Aí aqui, a gente tem a questão da hospedagem. Na hospedagem, a gente tem esses planos aqui. Qual plano eu pego? Eu pego o P ou pego o M? Volto a dizer, é uma coisa que, se você está começando agora, você não tem feeling, tato, para conseguir sentir a diferença entre os dois. Então, basicamente, pega, começa aqui com o P, e aí depois você vê a necessidade, se você vê a necessidade de mudar, você acaba migrando. Então, esse plano aqui, ele custa um valor de R$29,90 mensal. Se você pegar a semestral, você vai pagar R$17,59, só que você já tem que pagar o valor total, que você daria R$105,49, por seis meses. E se você pegar anual, ele vai sair aqui por R$181,00. Anual, durante 12 meses, e uma média de R$15,19 mensal. Ok? Pegar por três anos, eu não sei se seria interessante. Precisa ver o projeto, precisa ver se o cliente vai manter, precisa ver várias coisas. Esse valor aqui, quem é que paga? O cliente. A hospedagem é o cliente que paga. Ok? Isso fica por conta deles. Aí, a questão do que eu falei da questão da renovação. Se você pegar por um ano, você já ganha o domínio. Então, você vai pagar R$181,00, e já vai ganhar o domínio por um ano. Então, esse aqui acaba sendo vantagem, e ganha 35% também de desconto. Ok? Isso por aqui. Se você for lá pelo meu link, que é o link que eu estou disponibilizando para vocês, vou até fechar essa página aqui. Tá aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui, a hospedagem. Ó, aqui, ó, já aparece 45% de desconto. Então, lá no site que eu estou oferecendo 35%, aqui, já aparece para vocês com 45% de desconto. Então, vamos vir aqui na hospedagem. A hospedagem já sai por R$10,89. Então, vou clicar aqui em começar. Vou selecionar, você tem aqui a questão do plano mensal, que você não ganha desconto. Se você pegar o semestral, você já ganha o desconto. E se você pegar o anual, você já ganha desconto de 45% e mais o domínio. Ok? Então, vale a pena pegar esse daqui, pelo primeiro ano, que aí você já vai ter direito ao domínio. Ok? Então, clica aqui em continuar. Iniciou, clicou aqui em continuar, vocês já vão colocar as informações aqui, ó, do que você vai precisar. Aí, aqui, ele tem o e-mail, que é um plano grátis, que é de 1GB para cada conta, tá? Você pode criar várias contas, e cada conta vai ter 1GB de e-mail. Ou, se depois você quiser, você também pode não utilizar esse titã aqui, e utilizar o e-mail, tá? É uma informação que, inclusive, eles falam aqui no processo de contratação, que você pode escolher qual que você quer. se é o serviço de, o titã, ou se é a hospedagem. Ó, cadê, cadê? Vamos lá, vamos lá, acho que tá na outra página, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Contas de e-mail limitada, aí você clica aqui, ó, aí ele fala, que você pode utilizar tanto, a opção do e-mail profissional titã, ou o e-mail do cpn, ok? Eu utilizo o e-mail do cpn, que eu consigo ter uma, uma gestão melhor, eu posso aumentar com uma caixa, deixar com 3GB de espaço, posso deixar com 5GB, enfim, é mais, eu consigo ter essa, é, essa liberdade, vamos dizer assim, ok? No titã você não consegue ter essa liberdade, sem pagar a mais por isso, ok? Então, é só clicar aqui, iniciar o processo, registrar as informações, tudo certinho, e, ah, o que mais eu tenho pra falar pra vocês, deixa eu ver, deixa eu ver, entra por esse link, tá, que eu vou deixar aqui, e aí vocês vão conseguir clicar, porque eu vou mandar isso em PDF, e não em imagem, aí vai conseguir clicar, ok? E aí depois, você vai pra essa página, e vai conseguir fazer essa, essa contratação, aproveitando esse domínio, ah, e o desconto de 45%, fechou? Para os alunos, vai ter uma aula bônus, tá, aonde, eu vou ensinar como, ele pode ter um próprio servidor, e receber dos clientes, todos os meses a hospedagem, então nesse caso aqui, o que que vai acontecer? O cliente de vez pagar a hospedagem, para a HostGator, por exemplo, ele vai pagar a hospedagem, para o desenvolvedor do site, quem desenvolveu, o aluno que desenvolveu o site, e ele vai receber, essa hospedagem, todos os meses, ok? E aí eu vou mostrar, como que ele faz isso, como para criar um servidor, contratar um servidor, ah, próprio, e como que ele vai, o cliente mesmo, vai pagar esse servidor para ele, ok? E aí vai ter esse processo lá, para receber todos os meses, e dentro disso, eu vou colocar lá também, eu vou adicionar, a questão de planos, como que você pode aumentar, o seu plano de faturamento, então isso ajuda bastante, porque mesmo se você tiver, mesmo se você não tiver, nenhuma entrada de novo, de nenhum projeto novo no mês, você vai ter entradas, de hospedagem, tá? De serviços mensais, então se você for colocar aí, pelo menos que você tenha aí, uns 20 clientes pagando, ou 10 clientes pagando, 30 reais por mês, mais ou menos, você aí já vai ter uma entradinha, interessante aí, pelo menos de uns 300 reais aí, só dessa hospedagem, aí se você aumentar o plano, vender um plano maior, aí é mais interessante, ok? Então é isso, então clica aqui, para adquirir o curso, e aí, que curso é esse, né? Que eu falei da questão para os alunos, é o curso Profissão Web Design 2K, ok? Então você pode clicar aqui, você vai ser redirecionado para a página da Escola de Criação de Sites, onde você vai poder adquirir esse curso, ok? O valor do curso atualmente está 2,97, se não me engano, e caso você não queira adquirir, tudo bem, fica para uma próxima oportunidade, fechou? Siga de novo no Instagram, caso você ainda não segue o perfil, para você receber lá, ver os bastidores, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, postando essas dicas rápidas, mostrando o time-lapse de projetos que eu estou desenvolvendo, e segue o canal do Telegram, se inscreva lá no canal do Telegram, e se inscreva também aqui no canal do YouTube, caso você ainda não seja inscrito aqui, se inscreve aí para você também ser notificado, e lá no Telegram você vai se inscrever, você vai entrar no canal do Telegram para você receber o material de apoio, exemplo, esse PDF aqui eu vou mandar para vocês, já para vocês conseguirem ver essas informações, e ter isso passo a passo, ok? Então é isso pessoal, acabou, 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 acabou por hoje, então essa foi a nossa primeira aula, tivemos alguns perrengues aí durante a aula, mas eu vou, já sei, já está pelo menos, já consegui uma solução, para resolver para as próximas aulas, então vai ficar mais tranquilo, fechou? Mas é aquilo né, live nasceu para dar errado, e faz parte, é interessante vocês verem isso, que é real né, não é maquiado, beleza? Espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que vocês tenham curtido esse novo formato, e eu espero vocês na próxima aula, que será na próxima quinta-feira, fechou? Valeu, muito obrigado por estarem aqui, e tchau! Tchau! Tchau, tchau.